Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. Gabriel tá aqui, estamos indo em alguns lugares, em alguns mercados, ver se acho com os meus ingredientes. Eu fui desafiada pela minha amiga, sendo eu, a fazer um almoço saudável com 20 reais, 20 reais aqui na Europa é 3 euros, gente. O que é que eu vou comprar com 3 euros? Praticamente um ovo. Meu amor, vou comprar um ovo, porque é a única coisa que eu tô aqui quebrando a cabeça, gente, pra saber o que é que a gente vai comprar com 3 euros, porque 3 euros aqui, gente, não é nem um saco de pipoca. Filho de pipoca, né? Porque aqui é outra realidade, é muito caro aqui, né? Aqui não tem facilidade, como aí no Brasil, tipo feira livre, vocês compram uma batata, coisas baratinhas de um real, né? E aqui não é assim. Com certeza eu acho que vai passar do valor, né? Porque aqui não se compra nada com 3 euros, mas vamos ver, né? Vamos ver o que é que eu vou comprar, o que é que eu vou achar. E é um almoço com sobremesa e suco ainda! Olha só, meu Deus, será que eu vou ser igual? Como ser? Então vamos lá, os 3 euros estão aqui, então vamos pra luta, né? Ver o que é que a gente acha, né amor? Ver o que é que a gente acha por 3 euros. Vamos lá, gente, vocês vêm comigo. Se eu conseguir filmar lá escondida, eu filmo, tá bom? Gente, agora a gente vai aqui no Leclerc. Se eu conseguir filmar alguma coisa lá, eu aviso. Mas, nossa senhora, como tá tudo lotado. Eu passei aqui na Axon, tá super, hiper, mega lotado. Nossa, fim de ano é horrível ir nas lojas de mercado. Se der pra filmar lá, gente, eu filmo, tá bom? Não pode filmar, tem bom nenhum. Faz de nada, o segurança pega a nós. Não tá nem filmando, olha. Gente, olha, tem essa asa aqui, ó, 1,83. As outras são muito mais caras, meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos pesquisar. Tô pesquisando, gente. Se eu achar mais alguma coisa mais barata, eu falo, tá bom? Gente, nada aqui é barato, tudo é caro. Vamos ver o que que eu acho aqui. Gente, saímos do mercado. O negócio tá complicado, hein? Né, amor? O negócio tá muito complicado, gente. Meu Deus. Eu não sei, não, hein? Não sei se eu vou conseguir fazer esse desafio. Desses 20 reais, 3 euros e 19 cêntimos. Vocês vão ver o vídeo e vocês vão saber se eu consegui ou não. Será que eu consegui, gente? Então, cena para os próximos capítulos. Então, aguarde o vídeo aí, vai sair já já. Oi, gente. Gente, aqui já é outro dia, né? Ontem eu filmei para vocês indo atrás dos ingredientes para fazer o desafio. Que a minha amiga Cíntia do canal Sendo Eu me desafiou, né? Gente, então, como eu falei, o Brasil é uma realidade e aqui em França é outra. No Brasil a gente tem aquela comunidade na feira, livre, comprar coisas saudáveis, né? A granel, né? E aqui em França, gente, não tem isso. A gente tem que ir no mercado e tentar achar coisas saudáveis, né? Embora que não é, porque tudo no mercado tem agrotóxico, tem tudo isso, né? E o valor, gente, de 3 euros. A gente não encontra nada. 3 euros dá para comprar o quê? Ai, meu Deus, eu tenho que rir para não chorar. Então, vamos resumir isso, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu fui no mercado ontem, gente, e consegui comprar para fazer o suco. E, então, ela me desafiou a fazer um almoço saudável com sobremesa e suco. Vou tentar, gente. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu fui no mercado ontem, como eu mostrei para vocês, e comprei para fazer o suco um limão. Olha, o limão saiu 68 cêntimos. Não sei se dá para ver. Vou fazer o suco para a sobremesa, gente. Eu vou tentar fazer, tá? Vou fazer... Comprei uma... Saiu 40 cêntimos, uma banana. Olha só. Uma banana saiu 40 cêntimos. Eu vou fazer a sobremesa com essa banana. Então, para o almoço, gente, a única coisa que eu consegui comprar foi esse macarrão bio, né? Ele é daquela parte que é tudo saudável, né? Que é bio, bio, sei lá o quê, não sei o quê. É saudável. Pronto, olha. Aqui o código nutricional é o A, né? Que não tem nada de ruim dentro, né? Eu acho que não, né? Mas o macarrão, gente, saiu 65 cêntimos nessa caixinha aqui. Eu achei muito caro. E para acompanhar o almoço, gente, eu não consegui comprar camarão. Porque camarão com trezeiros é impossível na vida encontrar isso, né? Não dá para comprar. Então, o que eu comprei? Comprei uma asinha de frango. Eu vou fazer na e-fry, ó. Saiu 1,83 euro. O total ficou 3 euros, gente. Já passou. Ficou 3,56 euros. Eu vou deixar na tela passando aí. Infelizmente, eu não pude bater, fazer, cumprir o desafio com 3,19 euros, né? É impossível, impossível, gente, fazer um almoço para duas pessoas com esse valor, né? Mas eu tentei, né? Mas mesmo assim, eu vou fazer o almoço aqui, tá bom? Para mim e para o Gabriel. Então, vamos lá que o vídeo já vai ficar longo. Vamos fazer, eu vou fazer o macarrão primeiro e eu vou ver a carne dele. Gabriel pensou que vinha a carne junto, olha. Mas não vem, não. Não é louco, não. Bom, vamos fazer aqui a macarrão. Gabriel está aqui. Gabriel. Olá, pessoal. Então, o que você acha? Eu acho que vai ser uma defesa normal, né? Tentar ser o mais natural possível. Já limpei o frango, né? Agora eu vou temperar, vou usar os temperos que tem aqui mesmo, né? E o frango, gente, eu vou fazer na e-fry, né? Que fica mais saudável, né? Não fica gorduroso. Gordura sai tudo, né? Olha, a pessoa que inventou a e-fry, viu? Parabéns, que menina é muito boa. Bom, gente, agora eu vou fazer o suco. O macarrão eu já escorri, ele está aqui. Vou fazer o suquinho. E aí Tchau, tchau. Já coei, eu coloquei um pouco mais de água, que tá muito forte, né? Bom, gente, eu vou fazer um molhinho aqui pro macarrão pra não ficar muito branco, né? Vou fazer um molhinho aqui rapidinho. Bom, gente, agora eu vou fazer alguma coisa que essa... Alguma coisa que essa banana... Amiga, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que tu fizesse da sobremesa, tá bom? Vou fritar a banana, colocar açúcar e canela, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar, gente, um pouquinho de óleo de coco, tá? Vou colocar um pouquinho de óleo de coco. Se eu achar uma colher, é bom, eu vou colocar com essa espátula aqui mesmo. Eu vou colocar assim, tá vendo? Coloquei um pouquinho de óleo de coco aqui. Ele derretou, né? Vou colocar, é banana. Deixa eu ver se a minha banana cabe aqui dentro. Não sei se eu corto essa outra aqui, porque ela tá um pouquinho grossa, né? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer para o almoço, né? Como ficou o almoço, né? Eu já terminei de fazer ali a sobremesa. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é meu almoço, olha, o frango, o macarrão, o suco, né? Fui buscar na geladeira, olha, a mesa já tá aqui, né? O Gabriel tá aqui. Fui buscar a bandeira, pessoal. Fui buscar a bandeira. A lanha. Gente, como eu falei, a banana daqui não presta, mas essa vai ser a sobremesa. Olha pra isso, gente, como ficou. Mas espero que fique boa, né? É, espero que fique boa e agora a gente vai provar. Vamos almoçar e vamos ver o que o Gabriel tem a dizer sobre isso, né? Bom, gente, já almoçamos, né? Agora eu vou... Vamos provar a sobremesa, né? Vamos ver se tá bom. Bom, gente, ó, essa aqui é a sobremesa. Gente, a banana daqui não vale nada, olha pra isso, como fica. E o açúcar também, nossa senhora. Como eu digo, aqui é outra realidade, olha pra isso. Mas vamos ver se o sabor tá bom, né? Bom, gente, agora é o Gabriel, vamos provar a sobremesa. Vamos provar, gente, olha. Lembra aqui? Eu vou pegar esse pedacinho, tá bom? Porque como eu almocei, me dou com muita... Eu também almocei. Fica bom. Deixa canela, pois. Tem que ter canela. Deixa canela. Tá bom. Tá bom, não é? Não. É do mesmo. Por que mais ou menos? Por que mais ou menos bom? Besta. Não, tá bom. É que essa banana... Eu vou fazer com a banana quase verde. Tá bom, tá bom. E aí eu pensei que tava verde aquela banana. Tá bom. Tá bom, tá bom. A banana daqui não vale nada. Pô, gente, a banana daqui da Europa não vale nada. Por isso que eu gosto das bananas do Brasil. A banana prata é perfeita pra fazer isso aqui. As bananas do Brasil são banhadas e consumidas. Aqui são banhadas, calhar, no Brasil. Não é a mesma banana. Não é mesmo. Não, por mais, são banhadas verdes pra ser conservadas, pra ser vendidas os 15 dias depois. Ah, vai, quem diz que não vai almoçar? Já quer comer. Deixa nada pra mim, tá bom? Então é isso, gente. Amiga, eu peço desculpa a você por não ter cumprido o desafio, né? É, total, né? Porque, infelizmente, com esse valor aqui não se dava a fazer nada. Mas na hora que eu passasse pouco, foi? É, passei... Era três e dezenove. Mas pra uma janta, um almoço saudável, esse valor é impossível. Fazer uma janta, um almoço... Eu ia falar janta, só quero falar janta. Um almoço saudável, né? Mas, amiga, olha, eu peço desculpa. Eu acho que eu não cumpri o desafio. Mas, ficou um almoço muito bom, muito gostoso, simples, mas muito bom. Graças a Deus, ficou muito bom. E bem barato, assim. E bem barato. E bem barato. E pra duas pessoas ainda, hein? Pra duas pessoas, né, amor? Pra duas pessoas ainda. Então, é isso, amiga. Obrigada por ter lembrado de mim, né? Por ter me desafiado. Então, esse foi o desafio. Eu espero, no fundo do coração, que você tenha gostado. Então, é isso. Se vocês gostaram, gente, deixa um gostei aí. Se inscreva no canal. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Eu gostei, pessoal.